Música Nós enjoou das rondas, lançamos e amarramos O barulho me fascina das altas cilindradas Turbulando tudão na minha quebrada Você passa de motão, minha filha fica pousada Ela tá até pensando que as mota é roubada Mas sacamos logo a vista na concessionária Antes me via na esquina só de quebrada E hoje vê os menor de naveira sem placa Mas enjoei das rondas e agora tô chavão Lancei uma que corta giro e faz panzão E a outra que sobe e desce o escadão E a outra que sobe e desce o escadão Meiotão, passa a lombada, sente não Baep na bota, sente oitenta quebrada na palma da minha mão Tijotão, não tem dois escape não Mas joga no neutro e coloca o caninho pra ver se não faz canção Nós enjoou das rondas, lançamos a ziama O barulho me fascina das altas cilindradas Turbulando tudão na minha quebrada Você passa de motão, minha filha fica pousada Ela tá até pensando que as mota é roubada Mas sacamos logo a vista na concessionária Antes me via na esquina só de quebrada E hoje vê os menor de naveira sem placa Mas enjoei das rondas e agora tô chavão Lancei uma que corta giro e faz panção E a outra que sobe e desce o escadão E a outra que sobe e desce o escadão Meiotão, passa a lombada, sente não Baep na bota, sente oitenta quebrada na palma da minha mão Tijotão, não tem dois escape não Mas joga no neutro e coloca o caninho pra ver se não faz canção Mas joga no neutro e coloca o caninho pra ver se não faz canção